Boa pessoal, aqui é o vosso boi Vasquete do canal Angola Game Show. Bem pessoal, no mês passado, no dia 27 de outubro, aconteceu mais um Paris Game Show. Para quem não sabe, o Paris Game Show é um evento de games como a E3, a Gamescom, que acontece na Alemanha. Só que o Paris Game Show, como vocês já podem deduzir, acontece em França, na cidade de Paris. E na conferência da Sony, foi mostrado mais uma gameplay do jogo Horizon Zero Dawn. A minha hype para esse jogo está muito alta, eu não estou a esperar muito desse jogo. As minhas expectativas que esse jogo estão lá nas alturas. O jogo está a ser produzido pela Guerrilla Games, que é a mesma produtora do Killzone. Então a hype desse jogo está muito alta, porque eu gosto do Killzone, eu gosto do Killzone 2, 3, 2 e 3. O Shadow Fall of, Shadow Fall of, não gostei muito, mas também é um bom jogo. Então eu vou deixar aqui o vídeo que é para vocês verem, que é para vocês tirarem as suas próprias conclusões acerca do jogo. E diz aí nos comentários, qual é a tua expectativa que é para esse jogo. Lembrando, esse é um jogo exclusivo, que é para Playstation. Então pessoal, falou, beijos e abraços, o vosso boi aqui, Vasquete Basou. New weapons, new ammo, e new outfits. O combate é tudo sobre saber os inimigos e os seus enviores. E Aloy vai usar um tipo de ammo aqui chamado de Explosive Tripwire, para que você possa fazer traps que ela esperava que ela possa poder fazer essa herd. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A couple of Alpha Grazes stuck around here to defend the herd and to give it an opportunity to escape. A couple of Alpha Grazes stuck around here to defend the herd and to give it an opportunity to escape. Now Ryzen is an action RPG and you can see that the looting of the parts of the machines and the crafting of items with that is a major part of this game. Crash? 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 No, we just opened up Death Mode to show you our mighty Thunderjaw. Thunderjaw, it's 24 meters long, it's 10 meters high and you can see here the sheer size differential between it and Aloy. Now the Thunderjaw makes for a very strategic fight, it's got 93 armor plates which cover the soft tissue underneath and if you can zoom in on these weak points, it gives you a massive advantage. advantage. Also, if you zoom in here on this disk launcher, if you take that off, you might be able to use the machine's weapons against itself so you will prevent it from firing long-range missiles at you and you can pick up that heavy weaponry and use it to your advantage. So let's get back into the fight and actually recommend we get out of the way here. Well, let's get back into it. Vamos lá. 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 Vamos lá.